Jó Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor A Ele a glória 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 A Ele Ele merece toda glória A Ele a glória Pra sempre Amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Que o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele seja dado O louvor Te damos todo o Senhor Te damos todo o louvor